E com a crise, muita gente está se virando para ganhar um dinheiro, né? E o mercado, e um mercado que tem crescido aqui em Arasatuba, é o dos espetinhos. Quem vende comemora o faturamento e quem compra fica satisfeito com o preço baixo desse tipo de comida de rua, né? Basta uma calçada, churrasqueira, planejamento e muita força de vontade. Essas são as características de um negócio que está se tornando cada vez mais comum em Arasatuba, a vinda de espetinhos. O Silvio precisava aumentar o orçamento da família. Foi quando tudo começou. A gente trabalhava num serviço fixo, né? E a partir da tarde eu ficava livre. Aí sim que eu tive a ideia de começar o espetinho. Eu tive que sair do serviço porque eu não estava dando mais conta, né? No primeiro dia eu vendi três espetinhos, pôs quinze espetinhos e hoje, graças a Deus, eu vendo seiscentos espetinhos. As vendas aumentaram e, claro, os trabalhos também. Foi preciso contratar pessoas. O Silvio virou patrão e o Alex, que estava desempregado, foi contratado. Ele me deu oportunidade e aí eu comecei a trabalhar com ele e até então não parei mais. Mesmo depois arrumando outro emprego, eu tenho isso aqui como um bico diário. Então foi bom pra ele e pra você também? Ótimo, pras ambas as partes. Walter também investiu nos espetinhos. Há seis anos, ele monta a churrasqueira na mesma calçada, em uma avenida de Arasatuba. No início, ele só tinha um ajudante. Hoje, conta com seis funcionários. Foi necessário, já que a clientela é fiel e os espetinhos não param de sair. Hoje os clientes gostam de ambiente livre, né? Aor livre, né? Não ficar meio fechado, não. A gente pretende ficar aqui, pretende ampliar pra tentar empregar mais funcionário também, né? De acordo com a prefeitura, esse tipo de comércio é regulamentado por uma lei municipal e atualmente existem mais de 70 pontos cadastrados na cidade. Pois é, a concorrência é grande e não para de aumentar. É que novos empreendedores, como a Ajo Casta, estão sempre surgindo. Há quatro meses, ela precisou deixar o trabalho pra ficar mais perto dos filhos. Montou a churrasqueira na frente de casa e a venda de espetinhos tem ajudado no orçamento da família. Ajude muito. E é o dinheiro que eu faço de manhã, eu pego de manhã e quando é de noite, no final da noite, eu já tenho o retorno do dinheiro. Tá valendo a pena, então? Tá, graças a Deus. Melhorou bem a renda. O sucesso é garantido porque fica difícil resistir a esse cheirinho de churrasco pelas ruas. Cada espetinho custa em média 3 reais. Para o cliente, o preço é justo e assim dá pra comer várias vezes fora de casa, gastando pouco. Todo dia à tarde eu saio e passo ali com o meu espetinho, a não ser que eu não esteja na cidade. Pelo gosto, que o brasileiro principalmente era essa tuba, o churrasco é um prato predileto. É muito mais fácil, muito mais rápido, muito mais prático também. Qualquer esquina tem, tem mais caro, mais barato, você encontra sempre.